Ferramenta retângulo Hoje, na nossa aula do curso básico de CorelDRAP para Arquitetos, eu vou te ensinar a mexer nessa ferramenta muito prática, que é a nossa ferramenta de retângulo Então, eu vou mostrar aqui para vocês, é só virmos aqui na nossa opção de ferramenta retângulo, clicarmos E agora nós podemos clicar em qualquer lugar e arrastar com o nosso mouse E pronto, fizemos nosso retângulo Aí você vai falar, ah Danilo, mas você ensinou a gente a mexer na ferramenta caneta para nós contornarmos a mesa como podíamos muito bem fazer mais facilmente usando a ferramenta retângulo Calma, eu apenas ensinei a vocês como utilizar de forma correta a ferramenta caneta Então vocês vão poder usá-la em qualquer situação, para qualquer objetivo com essa ferramenta Com a ferramenta retângulo, nós justamente podemos utilizar de forma mais prática para desenhar e decalcar elementos e objetos como essa mesa aqui e os demais elementos aqui do nosso ambiente, do nosso escritório Então, vamos continuar aqui, eu vou contornar agora o restante dos elementos aqui, apenas com a ferramenta de retângulo Aqui com a gaveta Vou estar fazendo aqui na outra também Notem que ela é muito prática e muito rápida Nós também podemos utilizar o scroll do mouse para mover enquanto estamos utilizando essa ferramenta Então vamos lá, decalcar aqui os outros móveis Basta do mobiliário Agora aqui E para finalizar, nós podemos estar aqui no nosso último mobiliário Que tem alguns retângulos mais finos Que são essas gavetas E pronto Se arrastarmos a nossa imagem, vocês podem ver que ficou um negócio mais bonito, mais organizado Porém, ainda faltam alguns elementos Como os puxadores das gavetas Mas que isso eu vou estar ensinando a vocês mais para frente com a ferramenta elipse Continuando aqui no nosso objeto de retângulo Se selecionarmos o nosso objeto Também temos algumas opções aqui Porém, um pouco diferentes da ferramenta de caneta Que é o seguinte Nós aqui podemos ver que temos também as medidas Agora podemos modificar de uma forma mais simples Para você ver, por exemplo, eu posso diminuir a largura desse meu objeto Que está aqui em 5 centímetros Posso mudar para 3 Enter E posso modificar a altura dele também Colocando 2 e Enter Ele vai modificar aqui A partir desses valores que eu coloquei Aqui a mesma coisa Temos o ângulo de rotação Por exemplo, eu posso colocar 45 graus Ele vai ficar de uma forma inclinada E posso botar 90 graus Para ele mudar o sentido dele Aqui nós podemos espelhar horizontalmente e verticalmente Porém, para um retângulo Isso não vai ser possível Porque eles tenham lados iguais Então não vai haver diferença Voltando aqui para a nossa angulação 0 E para a nossa medida 5 por 1 E aqui do lado nós temos as opções De mudar o canto do nosso retângulo Mas como é que nós fazemos isso? Nós temos que vir aqui na ferramenta de forma Que eu vou estar explicando mais detalhadamente para vocês Futuramente nas outras aulas E agora Se clicarmos aqui no canto Você pode ver que Ao arrastarmos o nosso mouse Ele modifica os cantos do nosso retângulo E aqui em cima Eu posso estar alterando o canto deles Então eu posso colocar Dessas três formas E depois eu posso estar modificando Da forma que eu quiser Com a seta Então você pode ver aqui Que a gente pode fazer Meio que um letreiro Mas não é o caso Por enquanto Então vamos apenas deixar Como um canto normal Como o nosso retângulo é Continuando aqui Nós temos O raio de canto Que podemos estar Modificando o raio desse canto Aqui automaticamente Aqui nessa A partir desses valores Então posso estar Modificando automaticamente aqui E aqui Temos a espessura Do nosso contorno Que funciona Como os outros elementos Eu posso estar alterando A espessura do nosso contorno aqui Apenas clicando E pronto Ele já se transforma Num contorno mais grosso Ou mais fino Dependendo da espessura Que eu colocar Então vamos voltar aqui Colocar zero Na nossa No nosso raio de canto E é isso Todos os elementos Da forma De desenho Com formas geométricas Vão funcionar Nesse mesmo estilo Com essas mesmas medidas Que podemos estar Modificando A partir desse menu De cima Na nossa próxima aula Eu vou ensinar a vocês Como utilizar A ferramenta elipse Que é basicamente A mesma do retângulo Só muda mesmo O formato dela Então fica ligado E até a próxima aula